Mãe esposa Perfeira Angra Alma raio Vete Manنا cúdia para Man en uma viagem para üyor Chegamos aqui em Brasília, são dez e pouca da manhã A gente vai ficar aqui até meio-dia, meio-dia e pouca aqui, tá? Até meio-dia e trinta e cinco Iremos almoçar aqui daqui a pouco Na sua conta Hoje é seu dia Rapaz Sorteio caiu que a despesa do almoço é por sua conta Rapaz, meu Deus do céu A gente vai mofar um pouquinho aqui Uma mofada basicamente aqui Eu falei mofada basicamente, vocês entenderam A gente vai tentar achar alguma coisa pra comer Porque se a gente não comer agora É só depois lá na hora do show Porque a gente chega a quatro horas da tarde Lá em Macapá Aí tem que comer agora, tem que almoçar agora Vamos lá Você sabia, você descobriu que eu abri muito a maioria dos pedidos? Eu não sei, eu não sei Eu acho que o cabo foi fora O cabo foi fora O cabo foi fora O cabo foi pedal O cabo foi fora Eu faço de reforço sempre que for adentivo Fiquei duas semanas nesse hotel A gente vai ficar lá A gente vai ficar lá Fiquei duas semanas aí A gente vai ficar na cabana Até aquele dia, eu tô no meu Instagram Lá na passagem de sono Lá na passagem de sono Música Música Me ajuda aqui pô Eu vou cair Música 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 dentro da van, fizemos aqui o evento, voltamos para o hotel, só tomei um banho aqui e partindo de novo para casa. Chegamos ao aeroporto Santos do Bom, no Rio de Janeiro, são 10 horas e 12 minutos do horário local, permaneçam sentados com cintos de segurança fidelados.